Oi galera, tô aqui, Giovanni aqui fazendo a gameplay avançada pra vocês de League of Legends que eu falei que ia trazer, mas não trouxe, porque eu sempre falo que vou trazer uma coisa, mas eu não trago porque eu não vou falar, né, muitos dos pessoais, coisas da família mas eu tô aqui com uns amigos, né, tô aqui com Meia Kali, que vai jogar de Taylor on Dione no Upplays, falam oi fala oi, Lucas tô aqui com a minha amiga, né, rica, cheirosa socialista, mas que também é comunista e também é capitalista, ela não se decide e tô eu aqui de Caitlyn, mecanizando contra a campeã nova Samira e um Pyke, Caitlyn não tem counter a gente pica Caitlyn, a gente pica Caitlyn a gente não vai picar a skin essa skin feia dela, mas a gente vai picar a outra que é mais bonita, mais barata e mais bonita e vamos de Caitlyn ó, aqui vamos, ó ah, mano, eu não ia tomar um ban na Twitch gente, eu acabei de pegar monetização no Tutube então eu não quero, eu não quero tirar isso, véi eu não quero tirar meus 2 real meus 2 real que eu vou ganhar a cada 5 meses mas eu não quero, véi é uma coisa importante pra mim primeiro a gente analisa aqui, né meu suporte tá level 34 por favor, Morgana, não feed eu vou ser a Evelyn, tipo, do Kayozinho só que não gente, essa aqui não essa aqui gente, gente essa aqui esse aqui é o Kayozinho Molière, tá ele joga os Evelyn desde a sazão 1 ele tá aqui pra mecanizar esse One é ruim eu já sei, porque eu já vi o histórico dele ele tá contra um Gragas ele ia falar desse Gragas o jogo inteiro você vai ficar vendo, você vai ficar vendo meu Deus do céu a runa da Samira, mulher mãozinha gelada mãozinha do Shrek eu só fui descobrir isso aqui era uma mão depois de 6 dias depois de 6 anos que eu vi essa runa é muito estranho, olha isso eu achei eu achei que era uma pedrinha eu achei eu achei que era uma geminha do Tarek já tu vi aparelho mas obviamente é uma mão como assim é uma mão é literal mano olha a runa do Pike tá vendo a runa do Pike aí sim poderia ser uma pedrinha não amiga isso aí não é uma pedrinha isso aí não é uma pedrinha isso aí é um vitral um vidrão sabe aqueles vídeos de igreja gótica isso aí não é, olha aí igreja gótica mano, é idêntico velho coleta sombria coleta sombria é o ícone do Taylon não, coleta sombria não é o ícone do Taylon lógico que é olha aí, ó é um não é ele é um ceifador, velho é o Taylon é uma coleta sombria, né é uma coleta sombria o Taylon é o que? coleta sombria ai, bobão louco o Taylon é uma coleta sombria? lógico que é porque sim porque ele fica invisível, velho todo mundo que fica invisível é coletado sombria coleta com o cão invisível ai, caralho quebrei minha cadeira negócio velho, a cadeira foi quebrei minha cadeira ai, caralho quebrei a cadeira do nada quebrei a cadeira de tanto sentar nossa meu Deus do céu meu Deus eu me senti uma ilaoi da resistência aqui agora de tanto sentar ela resistiu e vamos começar, galera primeiro jogo da Inet Z contra a Pain aqui Inet Z aqui preparando eles tem aqui no time deles Caitlyn de mobilete Evelyn Rica Ione sem skin Riven sem skin e Morgana sem skin e a Caitlyn de mobilete tá andando Lucas é como eu digo a beleza não é de quem vê pra quem nunca jogou LOL Ione tá de skin Ione mascarado velho do céu Ione mascarado meu Deus do céu e Ione mascarado pra fazer parzinha com a Evelyn vamos botar o ar de lá na de ambos os caras vamos porque não botei mão nossa Lucas velho Lucas você é mais burro que eu gente sim eu jogo de tela solta porque eu sou um prata 3 afundado tá olha o Pyke dançando ali para de dançar o Pyke ele é monazoo tá vendo o nome dele vamos parou bolha torta Zoe meu Deus do céu é meu amigo meu amigo tá jogando de pica velho e ele é monazoo carai pasmo ué ué eu acho que ele sim é monocin não é porque ele falou nem vi mano significa que talvez é gragas mano eu falei que você você é gragas meu Deus ai qual o problema senhor do céu eu achei mano 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 eu achei eu achei eu achei que você que era o Lee sim meu jungle véi ai eu não ia dar list porque ele não tava aqui mas ele não tava lá em cima também eu fiquei ah whatf whatf não Morgana não vai eu não quero levar pro chão da pica ele tá espalhado por todo crono canto ai 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 mano é a skin do graga que retardado véi nossa Morgana amei o bind faz assim de novo que você vai pro challenger acho que eu vou fazer uma bind que toda vez que eu ulto o Dione eu vou mostrar a minha maestria 6 com ele mano só funciona a minha maestria 6 aí eu vou maestria 5 Lucas mostra a maestria aí caralho caralho Morgana você é perfeita Morgana você vai morrer morrer eita a Morgana acertou o quezinho acertou menino o pai quase morreu eu fiquei chocado nunca mais critiquei qual tecla mostra a maestria ó 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 é eu arrequeci tô muito concentrada ah pera oi é fi o jogo de catering fi m7 velho m7 que antigua porra a Morgana roubou meu double como que fica como que vai hora de fugir ai errei 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 mano eu espero que o Lee Sin não esteja no hill porque eu tô indo fazer um guijo do bot ah eu acho que eu não troco com ele com certeza o Lee Sin mano o Lee Sin ele foi fazer ele foi fazer um guijo do top mano amigo o Lee Sin está descendo amigo o Lee Sin está descendo vai morrer é o Gregolandia é o Gregolandia é o Gregolandia ah não gente gente bot bot lane meu deus Morgana se você sai faço eu não consegui acertar um hit velho na moral estou muito triste mano não é o Gregolandia lá atrás ah morri mano não é o Gregolandia não é o Gregolandia Lucas ah velho ah velho eu vou ter que voltar velho eu vou ter que voltar com esse item sem dano velho olha aqui não está nem dano isso ele sim morreu mano 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 eu estou farmando igual o bot eu estou batendo nos caras eu gasto mais nada para bater nos caras eu sou agressivo meu deus o Morgana vai pegar uns 16 minions nessa brincadeira ele está top o Lee Sin está top top side ele vai tentar roubar até o blue provavelmente vai só que eu já fiz meu oi Samira tudo bom ai meu deus bonita você no seu outfit velho eu juro para você era triple kill triple kill da Caitlyn aqui mas não deu certo não deu pelo menos não deu certo porque tipo porque eu sou burro eu foco o cara errado eu errei o charme mano eu era para dar no Lee Sin foi no sapo velho que inferno ah não ah não mentira eu estou no sapo no móvel meu amigo eu conheço esse caminho mano eu errei ah não ah não Lucas o que você quitou Lucas explica explicações ah bom ah bom eu já ia dar rage help me foda-se o maguinho foda-se tchau dono meu deus do céu ah eu não consegui dourar o pistouro velho inferno eu saia viva ah meu amor Morgana não bate parada não velho ai meu deus velho isso é muita gameplay é muita gameplay meu amor eu sou jungle da pain você não está entendendo isso aqui velho calma aí calma aí calma aí calma aí que o sui está chegando que o sui está chegando velho vai Lucas levanta levanta velho levanta olha ele está aqui velho ele está aqui você está achando que você é quem você está achando que você é quem meu deus do céu velho eu estou 4-1 velho e eu vou roubar seu blue seu red que eu sou que eu sou desse não pelo amor de deus meu deus Giovanni foi sem querer foi sem querer foi sem querer eu apenas apertei o que eu não sabia o que ia acontecer eu só apertei o que eu não sabia o que ia acontecer velho pode deixar eu carrego carrego só sou bem game sou bem Kate ó ó M7 Carrego preciso de XP cara eu estou na merda o Ulysse não tem nível 5 amiga mas ó você está você está tipo ele te farmou porque farmar também não tem muita coisa não vem Samira vem 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 ó dano meu amor dano tá achando o que queridinha tá achando o que fi ó ó já tirei já tirei da lane já tirei da lane o Ulysse chegando aí nossa Ulysse vai dar um estrago dá o que dá o que Morgana a Morgana errou o que velho ela errou senão eu matava velho senão eu matava nossa Morgana ah velho eu ganho essa equipe ai que que é isso meu Deus do céu esse jogo só está decepciono velho amigos amigas é o Gragolandia Gragolandia você me dá um autógrafo 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 ah escrevi autógrafo errado autógrafo aí foi nossa autógrafo 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 0-4 amiga 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 uma coisa que você tem que ele sim não tem é habilidade é a única matar esse pai que eu vou matar esse pai eu fechei para matar ele velho que o horror velho que isso mano será que nossa amigo morreu meu Deus do céu campeão de otário véi cancela riot cancela riot refaz refaz campeão de otário eu caitei ela menina eu caitei eu fiz a game play para cima dela ai eu gostei que eu consegui comprar uma ficareta eu acho o bagulho voado imagina o Gragas o Gragas é retardado eu falei que ele ia reclamar do Gragas eu sou muito vidente não no Gragas é doente mano Lucas Gragas é fácil você quita do jogo antes de ele pegar o Gragas aí pronto você ganhou o jogo você vai ter Gragas matou você não pode fugir vai vai Riven vai esconder blá 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 vai lá Morgona faz seu job tira as ward eu deixo a Riven mano eu deito nos caras e a Riven não finaliza mano porque a Riven não sabe jogar de Riven Riven é um campeão aquilo eu odeio quando cai na minha ranqueada porque o bicho ninguém sabe jogar de Riven não tem ninguém sabe jogar de Riven é muito chato porque as pessoas jogam de Riven achando que tá fazendo mecânica mas não sabe jogar de Riven Fida faz faz o cara na 4 e ainda perde e ganha só Riven olha o dano olha o dano posso fazer a engage debaixo não é isso double pode pode fazer HA meu deus do céu que gameplay senhor que gameplay Caitlyn de mobilete fazendo história ele sim comigo Caitlyn subindo pra fazer a história ah você já coisou ele por vez olha o level amor por favor não desliga o telefone é ele vai correr como é esse Gragas corre demais velho o Gragas ah velho não tem como aaaaaaah HA meu deus do céu é muita gameplay meu pai tô indo esse licin tô indo eu tô indo velho eu tô indo nossa achei que eu ia roubar fiquei até feliz sabe o que eu faço? corta cura bruise reza limite da razão é contra Gragas limite da razão você não pode estar jogando contra Gragas o jogo inteiro mas você tem que fazer limite da razão porque o cara vai estourar você ai que que eu fiz que que eu fiz meu pai que que eu fiz que que eu fiz meu deus do céu meu deus do céu eu joguei muito mal meu pai vamos fazer vamos fazer queria muito ganhar esse jogo velho primeiro do dia obrigado porque eu tava sem snite gratidão isso caraca Lucas socorro Gragas Gragas velho eu dei muito dano velho eu dei muito dano calma ai ó ó ó ó ó ó ó o dano que eu vou dando aquele Gragas nossa se eu tivesse pegado ele flechou ele flechou pro meu charme é miga você tá com 3 kills já né até a Evelyn com 3 kills começa dar dano vai de lacre amiga bora lacrar hein bora lacrar faz o lascler aí ó o dano o dano ó 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 oh ó ó ó ó vai 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 vem ai descubro bee 洲 gakBook Milky Muito, mas eu não consegui. Eu só queria otar, pegar 16 kills e ir pra casa e fechar meu rabadão. Miga, você fez um lacre? Lacre aí, garota. Um lacre? É, um lacre, pra dar mais dano. Você não faz lacre negro pra... Acho que ele fez. Você, miguinha. Deixa pra mim. Nem via, você não faz lacre negro pra eu. Lacre? É, lacre negro. Você não faz o lacre, lacre? É, lacre negro. E o lacre? Lacre? Lacre negro. E aí? Mano, mas... Ah, a lead fane é boa também, mas se tiver... Tipo assim, se você tiver... Se você não sabe se você vai ganhar a partida, mas eu compre o lacre negro, só. Porque aí ele pode descalar se você matar alguém. Eu não tô conseguindo bater, meu pai! Eu não tô conseguindo bater! Meu Deus do céu! Não saiu o alto ataque! Eu não consegui bater, Morgana! Eita, eita, logo aí. VG Sup! Meu Deus do céu, não saiu o alto ataque, senhor! Como que faz, senhor? Como que faz? E aí, senhor? Podia ajudar, senhor? E aí, você vai procurar só ele mesmo. Isso, e o Mejai, o Mejai é o lacre negro. É, amiga. Não, é isso que eu quero fazer, velho! Mejai! Amiga, primeiro você lacra, depois você faz o Mejai. O livro é depois de lacrar. Você já lacrou tudinho, tá lacradona, tá lacradora, aí você faz o Mejai. Mas tem que lacrar primeiro. Aí você faz o lacre negro. Meu... Meu Deus, uma Vorgana conheceu o céu hoje. Mano, aquela em Lowy, vai bot, ô Yone. Sua tolune foi destruída. Vai bot, Yone. Caraca, daqui, um dragazinho do... Amiga, vamos matar ela, oi. Eu solo ela no alto ataque, desde que você tanque dois hits. E dois hits dela também já vai evaporar. Ó, ó, amiga, ó, ó, a dano, ó. Ó, ó, ó. Tá ali, ó. Tá lá, ó. Ó, tá lá, ó. Ela matou, velho! Eu não sei como, mas matou. Eu fui tentar ultar a ult dela, não dá muito. Meu Deus do céu, e a Riven dando dano, como que vai? Vira isso. Ah, velho. Ah, não. Mano, o que um dragaz é? Ele é tanque, e ele dá dano ainda. O que ele é, velho? Meu Deus do céu! Caitlyn play, gente. Bota aí no meu highlight. Não, Jovan, ele responde, velho. 50xzinhos, sei lá. O que o dragaz é, velho? 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 O que o dragaz é? O dragaz é, dano. Eu não sei o que é bruiser. O dragaz é filha da puta, isso que é. Não, o dragaz é filho de mamãe. Ele é um bêbado alcoólatra. Um bêbado alcoólatra. Só olha se ele não acertar os barril. Olha o dragaz, gente. Olha o dragaz, olha o dragaz, olha o dragaz. Meu, Morgana suicida demais. Essa Morgana é louca, ela tá achando que ela tá jogando de mal fight. Ela vem, vai pra todo mundo e sai vila. Oh, gente, calma aí, calma aí. Espera aí, eu quero aí, eu quero aí. Espera aí, eu. Meu pai. Meu pai, quanta gente. Matei um. Matei um, fiz a gameplay. Matei um. A Riven sendo explodida. Meu Deus, Riven, vai Riven, vai Riven, ulta Riven. Aê, por. O dragaz tá me dando medo. Mas ele não tá fazendo nada, não. Tipo, eu tô com mais medo da L.A.O.I. do que a dele. Kylo, ele chega, só lá seis, né? Peguei. O dragaz mata um e leva aí, e depois morre depois. O dano tá chegando. O dano tá atrás. Eu e Morganite. E aí? E aí? E aí? E aí, parceira? Nós? O dragaz, o dragaz, o dragaz. Meu pai. Olha isso, velho. Eu não consigo clicar por causa do dragaz. Meu Deus, essa Riven é louca, véi. Ah, pois você vai morrer. Roubei. Eu preenchei pra dar o ataque. Gente, era ela e lá, oi, no top. Meu Deus do céu, era ela, oi, no top. Tomendo a torre. Drag, drag, drag. Eu vou fazer drag. Alguém segura a top. É, o dragaz, tá fazendo drag, tá fazendo drag, tá fazendo drag. Então vamos. Não, não, o Lissim tá comigo. Eu parei meu recal... Meu pai, eu tô mudo. Eu vou tentar. Meu Deus, eu fiquei mudo, véi. O dragaz me deu muito dano, véi. O dragaz me deu muito dano. Ah, pois eu vou fazer... Ah, pois eu vou fazer... Ah, mas ele vai ver. Ele vai ver que é dano agora. Ah, ele vai ver. Ele vai ver o que é dano. Então. São ali. Esse que é o foda, olha isso, véi. Gente, eu levei Itaipava e Kaiser ao mesmo tempo. Que isso, véi? Que que é isso? Mano, que que é isso? Dragaz vendedor de Itaipava, senhor. Mano, mano, mano. Ó o dragaz tirando o meu... Nossa, mano, mano. Minha M7. Ele tirou o meu flash e me matou. Ele tirou a minha vida. Hum, o Itaipava que ele me deu. Ele também tirou a minha vida. Ah, esse Lissim, ah, esse Lissim. Eu estourei a mulher por ele se vir me dar dano. Ah, porra. Porra. Ih, essa Rivei fazendo um X9. Nunca critiquei. Caraca, velho. Meu Deus, ganhei uma fight. E aí, como vai? É isso, galera. Vai pro DG. Vai ser muito engraçado se o Lissim chegar aqui e matar a gente. Meu Deus, a minha Morgana é louca. Na moral. Ah, nunca critiquei. Socorro, velho. Mano, mano, mano. Eu não consigo dar o Tataque, velho. Eu fico tentando dar o Tataque. O Gragas, 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 o Gragas. Eu só falo, eu só faleça. Mano, é Cabeçada de Taipava aqui. Ele faz X sim, com certeza. Ele faz X qualquer coisa. Mano, é tipo, a gente tem que ficar separado. Se a gente ficar separado, ele não mata. Eu vou fazer Elite Bane, eu vou fazer Elite Bane na próxima, certeza. Separado? Separado ele mata a vida. É, você é pra miga. Tipo assim, separado na fight. Porque se ele jogar o barril em todo mundo de uma vez, a gente perdeu a fight. Ah, mas a Erling já fica separada. Eu também já fico separado. É só a gente. É que eu não posso ficar junto, né? Eu interro. Eita, eita, eita. Merda. Nossa senhora, eu dou 10 kills na minha. Foi eu que dei aquele dano, Lucas. Mas você também deu. Parabéns, é nóis. GG, WP. Mano, mano, mano. Ah, mano. Mano, sei lá, eu não morro. Olha esse Pyke. Morreu. Nossa, não morreu? Morreu. Não, Pyke não morreu, não. Cara, esse jogo tá afiado, velho. Tá duro. Ô, filha da puta. Vai, bate aí, caralho. Maluco, eu tenho terapia, velho. Eu sou esquizofrênico, família. Fudeu. Daqui 5 minutos. Eu vou faker, mano. Ô, Gragas, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Não, 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 não dá ruim, velho. Mano, eu tenho certeza que vai dar ruim. Mata o Gragas, mata o Gragas. Isso, mata o Gragas. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Kaitei, eu kaitei, eu kaitei. Eu fiz o Kaite. Mano, tem um monte de... Que caralho. Meu Deus do céu, campeão roubado. Me deu um alto ataque e me matou. Boa, boa, boa. Que isso? Ó, tem ela, oi. Ó o Pyke, ó o Pyke, aqui, ó. Ó o Pyke que deu dano na armadura. Mano, não vai dar. Ah, não tem como, velho. Não tem como. Calma, mano. Você não consegue roubar... Não, vamos kill. GG, ganhamos. Vamos dar GG. Que que é isso? Não, Lucas. Tem dois caras aqui batendo na nossa amiga. Que que é isso? Boa, boa. GG, vamos dar GG. Como que eu não morri? Não sei. Rezou pra Deus. Deus abençoou. Mano, eu usei zones, eu fiz tudo que eu podia fazer. Curei, foda-se. Tudo. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tá, então vem pra cá, vem pra cá. O Lucas ignorou o que você falou. Tá bom, vem pra cá, vem pra cá. Então, o Lucas simplesmente falou, tá? Beleza, tchau. Beleza. A gente vai ter o coração, velho. Olha, mano. Família, easy. Easy, si. É quase o grongos. Vitória. Easy, psicologia. Easy, psicologia. É isso, Gragas. Cadê o Dano, Gragas? Na tela de vitória. Só ele cansado. Cadê o Dano, Gragas? Na tela de vitória. Honrar aqui, minha amiga, né? Que fez a gameplay dela. Fido, Fido, né? Mais. Jogos, Gif. Não tirei meu S. Vou pegar meu S de Caitlyn. Que eu quero pegar essa M7 logo pra poder esnobar. E foi isso, galera. Espero que você tenha gostado. Falam tchau, falam tchau, Lucas. E Bia. Falam tchau, falam tchau. E é isso, galera. O Luca já foi. Tchau. Vejo vocês na próxima. Tá lá e escreve. Mano, eu juro que eu me senti naqueles desenhos, sabe? Que acaba com uma criança falando tchau, vejo vocês na próxima. Aí uma musiquinha. Fim. Aí começa outro episódio. É isso, galera. Tchau. Até a próxima. E fala aí o campeão que você quer que eu trago. Eu não tenho muitos campeão, tá? Mas a gente arranja, a gente arranja, a gente faz aqui. Tem muitos campeões, mas tem muita skin. Não, não tenho. Não tenho. A gente faz o Sugar Daddy nosso e a gente arranja os campeões. E espero que vocês tenham gostado da gameplay, da gameplay avançada de Caitlyn. E é isso. Até a próxima. Mãozinha no ombro. É isso. Beijo. Mãozinha no ombro. Mãozinha no ombro.